Desliga o rádio, desliga o rádio, mamãe. Fala, galerinha, quem tá falando é o Miguel. Dá um like, se inscreva no canal. Hoje eu vou mostrar como pega os novos marcadores. Alguns eu não tinha pegado, mas eu vou te mostrar como pega dois marcadores. Para a minha opinião, eu achei os dois meios difíceis. E aí são do tipo difíceis. Primeiro a gente tem que ir lá no laboratório. Depois a gente vem aqui. Eita! Cuidado pra não se atingir, tá, galerinha? Depois... Esse daqui é o do buraco negro. Eu ainda não consegui. É muito difícil. Você tá vendo uma plaquinha ali? Então, vai lá. Será que tem algum marcador novo aqui que eu não percebi? É, não tem. Ali dentro tá bem nenhum. Então vamos ali. E aí você cai, né? Você vai pro void. Pra que você não vai pra um void com um. Oxe, galerinha. Pera. Galerinha. Eu não entendi. Isso eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Galerinha, eu tô gravando aqui no carro porque eu tenho direito pra minha escola. E aí eu me disse, decidi gravar esse vídeo pra vocês. Só tem uma boa notícia. Todo dia no canal vai ter três vídeos novos. Todo dia. E domingo vai ter dez vídeos novos no domingo. Então, eu recomendo vocês irem muito mais no domingo. E sábado é a mesma coisa. Entendeu? Eu também recomendo vocês virem muito no sábado. Virem pro canal muito no sábado. O primeiro marcador é o marcador. Esse marcador aqui. Rainbow Hot. Que eu não consegui dar vídeo. Porque, você sabe, né? Quando dá aqui, não consigo ir pra aula. Mas, tudo bem. Vamos. Eu não vou conseguir. Deixa eu falar. Eu já... Eu vou mostrar como pega esse marcador Rainbow Hot. Antes, a gente tem que passar por esse parco inteiro. Até chegar na ilha certa. Espera, eu vou... Eu vou voltar e vou mostrar como que passa. Galerinha, eu ainda não consegui. Porque... Oi! Eu tava tentando pegar. Eu tava com tanta raiva. Eu tô com... Eu tô com raiva até agora. Não me pergunte. Correndo igual Sonic. Correndo igual Sonic. Não me pergunte por quê. Mas eu tô, né? Tá vendo aquela ilha ali? Aquela ilha que eu peguei. Se você não tá conseguindo ver, você não consegue. Muitos links. Galerinha, eu vou ter que, infelizmente, acabar com o vídeo. Qualquer não vai acabar. Eu vou tentar pegar mais marcadores novos. Espera. Galerinha, eu vou lá no planeta... Eu vou lá na lua. Aqui, olha. Lua. Gravidade zero. É claro que vocês conhecem a lua, né? Quem não conhece a lua... Não existe. A lua é o planeta... Segundo mais famoso. Terceiro mais famoso mundo. Segundo é o Sol. E o primeiro de todos é o planeta Terra. Claro, né? Quem não conhece. Olha, tá o marcador queijo. Já peguei. Nenhuma passagem secreta. Tá tudo bem. Isso que me deixou curioso. Deixa eu parar. Agora eu vou ver se tem alguma atualização no buraco negro. Eita, não chega no gravity. Isso daqui é ruim. Não sai. Gravity. Vamos ver no buraco negro. Onde eu vou pegar, só apareceu o ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto, ponto. Então não deve ser nada demais. Vamos ver aqui no país. Vamos ver aqui no país. Não, no país não é o planeta que a gente estava, né? Marte. E falar nisso, não viu o que tem lá no negócio do invasorzinho. E falar nisso, quem já viu o desenho invasorzinho, viu? Mas deixa de enrolação. Mas deixa de enrolação, vamos pegar o mais marcador. Ah, só de uma tubulação. O meu suspeitado. Só ovo, negócio de cometa. Mesma coisa de sempre. Subir novos, uma cadê estrela. Tchau, galerinha. Até a próxima.